Uma das principais dúvidas sobre a anatomia do sistema circulatório está relacionado à sequência do sangue pelo corpo, ou seja, os nomes das estruturas onde o sangue circula. Vou trazer um vídeo rápido explicando a sequência do sangue iniciando pelo átrio direito. Vamos imaginar que uma hemácia está no átrio direito e que ela irá passar por todas as estruturas e retornar ao ponto de partida. A hemácia se encontra no átrio direito, passa pela válvula tricúspide e chega ao ventrículo direito. Do ventrículo direito, a hemácia passa pela válvula pulmonar. E chega a artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda. A artéria pulmonar direita manda o sangue para o pulmão direito e a artéria pulmonar esquerda manda o sangue para o pulmão esquerdo. Nos pulmões, o sangue passa pela troca gasosa, conhecido por hematose, ou seja, o oxigênio entra para dentro das hemácias e o dióxido de carbono sai para o espaço alveolar nos pulmões. O sangue já oxigenado volta para o coração através de quatro veias pulmonares caindo dentro do átrio esquerdo. A veia pulmonar inferior e a veia pulmonar superior direita traz o sangue do pulmão do lado direito, rico em oxigênio, para o átrio esquerdo. A veia pulmonar inferior e a veia pulmonar superior esquerda traz o sangue rico em oxigênio do pulmão do lado esquerdo para dentro do átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, o sangue passa pela válvula mitral, ou bicúspide. Após chegar ao ventrículo esquerdo, passa pela válvula aórtica e vai para a artéria aorta. Da artéria aorta, o sangue é enviado a todos os órgãos do corpo através das artérias. Nos órgãos, essas artérias vão se afinando cada vez mais e passam a se chamar arteríolas, que vão se afinando cada vez mais e passam a se chamar capilares. Nos capilares que acontece a troca gasosa periférica, onde as células dos órgãos usam o oxigênio e o CO2 entra para dentro das hemácias. A partir dos capilares, o sangue passa a ser rico em dióxido de carbono e tem a necessidade de retornar ao coração e, consequentemente, aos pulmões para receber oxigênio novamente. Após os capilares, temos as vênulas, que vão se engrossando cada vez mais. Depois, as veias, que levam o sangue de volta ao coração por meio do retorno venoso. O sangue chega ao coração por meio da veia cava superior e da veia cava inferior, que chega no átrio direito, onde iniciamos esse ciclo sem fim. A partir daí, só retornar no início do vídeo novamente e verá de forma cíclica essa circulação. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.